Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan e você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal dessa vez de como apagar a sua conta do app 99, diferente do Ubi aqui nesse aplicativo quando você vai apagar a sua conta, todos os seus dados já é apagado definitivamente já lá no Ubi a sua conta é desativada, quando você vai apagá-la se você não ganha sua conta no prazo de um mês após 31 dias ou 30 dias aí sim vai ser delatado todos os seus dados do sistema para você apagar a sua conta do app 99, você vai abrir ele obviamente em seu smartphone depois que você abrir o aplicativo, você vai clicar nos três pontos no seu canto superior esquerdo e vai estar vindo até configurações depois você vai clicar em perfil, depois você vai selecionar a última opção excluir minha conta nessa parte você pode ver a conta que vai ser excluída ligada ao número XX depois que serão permanentemente excluídos os seus dados como informações pessoais informações de identidade, CPF, etc. notas fiscais, recibos, cupons, desconto e etc. detalhes de corridas, saldo da conta, informações de pagamento e etc. outras informações pessoais armazenadas pela 99 você vai confirmar clicando em excluir conta depois você vai confirmar clicando em excluir vai ser enviado para você um código de verificação contendo seis dígitos ligado ao número de telefone da sua conta você vai pegar esse código e vai estar inserindo no aplicativo depois que você inseriu o código de verificação de seis dígitos a sua conta já vai ser excluída do aplicativo e também todos os seus dados pessoais e se você quer saber também como está apagando a sua conta do Ubi veja o vídeo que está em meu comentário fixado nesse vídeo e também vai estar na descrição desse mesmo bom pessoal, então o vídeo de hoje foi esse espero que tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal e se você for novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando mais dicas como essas muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo